Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Olha que interessante, investidores não baleia de Bitcoin quebram o novo recorde de acumulação de BTC. Eu quero saber quem você é nesse mundo, camarão, caranguejo ou baleia? Exatamente, enquanto os camarões e os caranguejos seguem acumulando Bitcoin, dados on-chain revelam que as baleias continuam despejando Bitcoin pouco a pouco, vendendo ali, realizando o seu lucro ali, enquanto os camarões e os caranguejos vêm segurando o mercado. Até quando os camarões e os caranguejos terão poder para segurar o mercado e quando as baleias realmente vão achar interessante e entender que o momento agora é de compra. Até o momento da gravação desse vídeo, aparentemente as baleias aqui acreditam que o Bitcoin ali em 16 mil hoje, dando um pump ali perto de 17 mil, está num preço caro, ou seja, ele pode buscar fundos menores. Por que a gente sabe isso? Os endereços de Bitcoin com até 10 Bitcoin, estou dizendo de 0.01 até 10 Bitcoin, seguem acumulando quantidades recorde de BTC após o colapso da FTX. Parece que depois do colapso da FTX, os grandes e pequenos investidores entenderam que agora é o momento de mudar de vida, enquanto as baleias entendem que agora não é o fundo majoritário. Não são as baleias, parecem não ter problema com o mercado de criptomoedas em baixa, bem como medo, incerteza e dúvidas, que está saindo bastante fúdio. Semana passada tivemos um fúdio sobre o WBTC perder a paridade, de algo que ele já vinha perdendo a paridade bem antes da FTX. Parece que quando acontece um colapso no mercado, esses fúdios começam a se intensificar. Isso são os dados antientes que estão falando. Pequenos investidores de varejo tornam-se cada vez mais otimistas com o Bitcoin, apesar da crise de mercado em curso, de acordo com o relatório divulgado pela plataforma Glassnode. Sabendo que a Glassnode tem bastante credibilidade dentro do mercado, identificou que nesse momento realmente são os camarões e os caranguejos, aqueles pequenininhos que seguem acumulando, mesmo o Bitcoin dando uma correção. Se a gente olhar aqui, vamos abrir o QBTC porque é interessante a gente entender como ele está no estado atual, porque hoje no momento da gravação, hoje vai ter bastante anúncios do Federer, ele acaba de dar um pumpzinho aqui bem interessante aqui que pode ajudar a gente a vislumbrar uma pequena alta. No gráfico de uma hora, vocês podem ver que no SXZ tivemos uma alta aqui, porém, pessoal, seguimos ainda lateralizado nesta região aqui de topo, tá bom? Se eu colocar no diário, fica mais claro para vocês estarem observando que hoje a principal barreira para a gente estar passando, que tocou no momento aqui da gravação, 17.050. Outro ponto interessante é a gente voltar aqui para as faixas do 21. Mais um ponto outro que vai ser bem complicado da gente passar, essa resistência de 18.420. Hoje, se vier notícias positivas, podemos estar rompendo esse lado. O Ethereum, por sua vez, vem seguindo, seguiu essa LTB, essa LTA aqui, rompeu, perdeu ela. Se a gente seguir ela, notem que ele tentou voltar para ela, perdeu ela de novo, e agora está lateralizando aqui, podendo segurar um pouco, porque vai ter notícias que impactam diretamente o mercado já já. O primeiro tipo de investidor, qual você é? Fascado como camarão. Defina entidades ou investidores que detêm menos de um BTC. Então, aqui no canal, a maioria de nós somos simplesmente camarãozinhos dentro desse mar aí de baleias e caranguejos. 16 mil no momento da escrita, já vimos que está quase 17 mil. É uma categoria de endereço com até 10 BTC, tá bom, pessoal? Investidores camarão, 96 mil adicionaram. Olha quanto que eles adicionaram. Só os camarões, 96.200 BTC, cerca de 1,6 bilhões a seus portfólios, após a queda da FTX no início de novembro. É um aumento de saldo mais alto de todos os tempos. Esse tipo de investidor detém, coletivamente, 1,21 milhões de BTC, que é muito, vamos dizer aqui, quase 0,5% do supply de BTCs máximo que vai existir. O que equivale a ser 6,3% da oferta circulante atual de 19,2 milhões, de acordo com a Glassnode. Os caranguejos compraram cerca de 191.600 BTC, ou 3,1 bilhões de dólares nos últimos 30 dias. Somados, pessoal, nós notamos que tanto os caranguejos como os camarões vêm acumulando freneticamente BTC, acreditando numa possível alta. De acordo com os dados, o novo marco rompeu uma máxima anterior de acumulação de BTC, que foi registrada por caranguejos em julho de 2022. Se a gente olhar aqui, essa era a máxima aqui. Olha o quanto foi de acumulação que os caranguejos vêm acumulando. Ou seja, basta o movimento das baleias entenderem que é o seu momento de compra, nós teremos a virada de mão do mercado. Pode ser hoje, com dados otimistas sobre o mercado americano, o Federal dizendo que vai reduzir os juros, melhorando toda a economia. Isso pode ser um ponto principal de gatilho para iniciar essa subida. Isso é bem interessante, pessoal, porque, olha, grandes investidores de Bitcoin estão vendendo. É isso que eu digo para vocês. Enquanto os camarões e caranguejos seguem acumulando, as baleias seguem vendendo para os camarões e para o caranguejo. Mas até quando essas dois tipos de investidores vão conseguir estar absorvendo essa demanda das baleias? De acordo com a Glassnode, as baleias de Bitcoin liberaram cerca de 6.500 BTC ou 107 milhões para a exchange no mês passado, o que continua sendo uma parcela muito pequena de suas participações totais de 6.3 milhões de BTC, ou seja, 104 bilhões. Alguns grandes investidores de Bitcoin alegaram continuar otimistas com o Bitcoin, apesar da crise em andamento. Até mesmo Elon Musk também expressou confiança do que o Bitcoin vai conseguir acessar, apesar dos problemas atuais da indústria, subir. Mas pode haver um longo inverno cripto. O que nós entendemos aqui quando falamos em longo inverno cripto? Para isso, nós precisamos colocar no mensal, pessoal. Vamos limpar o gráfico para vocês entenderem qual a real situação hoje do Bitcoin. As baleias acreditam no reteste aqui, entre 13.947 e o preço que está hoje aqui. Por quê? Porque aqui é uma afinetada que deu. Essa é a faixa de preço entre 16.534 e 3.497, que deve ter muita ordem de compras aqui para segurar o preço do Bitcoin. Perdendo ali, vamos chegar no tão querido que todo mundo queria, 11.000 até 10.000 dólares, que é essa faixa inferior aqui no semanal. Notem que tem bastante confluência. E hoje, no momento da gravação, o Bitcoin está exatamente em cima do suporte de 16.534, segurando aqui para não perder. Se a gente coloca no semanal, fica mais clara a nossa leitura, onde nós entendemos que o Bitcoin já perdeu aqui os 16.500, fez um pullback para voltar. No semanal, está voltando para cima de 16.534, que é bem interessante. Linha de tendência de baixa, temos várias aqui no diário, no semanal, na verdade. Essa é a mais longa que eu já havia traçado para vocês, e a partir dela começou a se originar mais linhas de tendência de baixa. Essa aqui é bem interessante, tá? Essa é o que a gente está buscando hoje. Por quê? Porque nós já tivemos a, perdemos ela, tocamos aqui, rejeitou, tocamos aqui, quase rejeitou, tocamos aqui. Temos que tomar cuidado para isso aqui não ser um triângulo de baixa aqui, assim como temos triângulos de altas na formação, temos triângulo de baixa que o rompimento aqui, projetado aqui, acreditando que lá para janeiro ele venha perder, pode trazer o BTC aqui para baixo, que geralmente pega essa projeção aqui, trazendo próximo aos 9 mil, 10 mil dólares, é a faixa que todo mundo do mercado vem falando já há anos, que é essa faixa longa aqui, entre 10 mil e 9 mil dólares. Notem que a projeção indica para uma queda. Se você acreditar que lá atrás o BTC fez um ombro, cabeça, um ombro, cabeça, ombro invertido isso aqui, a gente achava que ia ser alta, não conseguimos buscar o alvo dela. Ou seja, agora nós estamos projetando esse triângulo de baixa aqui, aparentemente o triângulo de baixa. O que nós precisamos verificar? Se o BTC consegue voltar aqui próximo aos 19 mil dólares ainda, nessas semanas que vai vir, lá para janeiro ele perder aqui e vir buscar essa lateralização aqui. Essa aqui, creio eu, que seria a última capitalização depois, para ele lateralizar nessa linha de baixa aqui, subindo e buscar uma nova alta. Bitcoin a menos de 9, 10 mil dólares, eu não acredito. Mas mesmo assim, seria uma queda de 60% no BTC. Pessoal, peço a você, se não for inscrito, considere se inscrever aqui no canal, todo dia sai vídeo especial para você. Todos os dias, sempre que necessário, e às 20, 30 horas, trazendo informações relevantes. Vai ter um, dois, três vídeos, quando for necessário para levar informações para vocês. Vamos ficar de olho ali, se você é um camarão, um caranguejinho, fica de olho no poder de compra que você está aplicando, tendo em vista que as baleias não estão acumulando. A maioria delas estão vendendo pouco a pouco, diluindo o seu ou a grana no mercado, e talvez pegando uma capitalização ali, 9, 12 mil dólares, e seria já um ponto interessante. Aqui eu já acho que já seria um valor bem interessante para se comprar aqui, então, 12 mil dólares. Tá bom, galera? Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau!